Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Vamos juntos em mais um vídeo aqui no canal, Fernando Otávio. O HB20S Platinum Plus 2022 está aqui, sujo, mal cuidado. Será? Não, ele está sujo, mas não está mal cuidado. Por quê? Qual o conceito? Qual a diferença? Quando esse carro chegou para mim agora em março desse ano, nós estamos em junho, o carro chegou em março, estou um pouco mais de três meses com ele, três meses e meio. Eu fiz prontamente a proteção do carro. Tem conteúdo aqui no canal. Fiz a descontaminação da pintura e proteção com selante que eu vou mostrar para vocês. Enfim, fiz aí todo o tratamento estético de proteção externa do carro. Pois bem, depois disso, um mês e pouco depois, mais ou menos quatro semanas depois, depois eu fiz a primeira manutenção, que foi uma lavagem a seco do carro. Perfeito? Maravilha. Só que de lá para cá, eu não fiz mais nada no carro e o carro encontra-se protegido. E é isso que eu falo para vocês nos conteúdos da estética automotiva aqui no canal Fernando Otávio. Pessoal, se você vai comprar um carro, carro não é investimento, é bem de uso, vai colocar aí nesse carro, pagar mais de R$ 100 mil, que é a média hoje dos carros, acredito que o seu carro tenha custado mais de R$ 100 mil. Ou nessa faixa, se você ainda não comprou ele já tem um ano, um ano e meio, dois anos atrás. Mas o carro ainda é novo. Pagou para um bem de uso novo, caro, com uma manutenção cara. É tudo muito caro nesse mundo do mercado automotivo, né? As revisões, o IPVA, seguro. Ou seja, a gente realmente paga para ter um bem de uso, que é um bem de uso caro. E você, meu amigo, minha amiga, não vai cuidar do carro? Não vai cuidar do seu bem? É o que eu falo, vamos cuidar dos nossos carros. E esse HB20S está protegido. Fernando, mas você há dois meses que você não cuida do carro. Não, eu protegi o carro, esperei esses dois meses para mostrar para vocês que, protegendo o carro, a sujeira, a sujidade, as contaminações mais pesadas, elas não encrostam no carro. É importante também você sempre acompanhar. Cocô de passarinho, seiva de árvores, algum outro tipo de contaminação, goteiro, em algum lugar que você parou de ferrugem, evidentemente que você vai ter que fazer a remoção emergencial. E está aqui o produto que eu indico. Mas, fazendo esse trabalho fudeteio de proteção, efetivamente você acaba ficando mais tranquilo, porque a manutenção é mais fácil e você fica mais seguro de que essas contaminações não vão efetivamente prejudicar as partes do seu carro. E a lataria que tem um verniz. Um cocô de passarinho que não é retirado no tempo certo, pode penetrar no verniz e depois, só com uma repintura, você consegue aí colocar a peça de novo em condições. E já não é mais a mesma coisa. Então, comprou um carro zero, você, meu amigo, minha amiga, que está chegando aqui agora no canal, procurando informações do HB20 2022, e eu tenho aconselhado para aguardar a linha já 2023, faça isso, essa é a minha sugestão. Mas, pensando, independentemente do HB20, de ter um carro zero aí nos próximos dias, nos próximos meses, a curto e médio prazo, saiba que é importantíssimo vocês fazerem esse trabalho fudeteio. Quais foram os produtos que eu utilizei? Está aqui, ó. Couto Cerâmica da Protelin, selante maravilhoso da Protelin, empresa brasileira, que eu fiz aí a lataria, proteção da lataria do carro. Sensor e da alcance profissional, um outro selante. Usei nas rodas, usei nos cromados, nos plásticos e borrachas externas do carro. Proteção também. CO2 Pro, eu uso como manutenção da vitrificação que eu fiz nos faróis e lanternas traseiros do carro. Tem conteúdo no canal. Está aqui, ó. É um coach de alta proteção específico para ser utilizado nos faróis e lanternas do seu carro. Está aqui, ó. O V-Lite. E você pode também utilizar nos vidros do carro. E eu indico, por indicação, evidentemente, do fabricante, utilizar o V-Lite nos vidros. Ou dianteiro ou traseiro, tá? Não usar nos vidros laterais. Eu acho que não faz efeito, conforme até o próprio fabricante que a Vonix indica. E o Black P, que é um pretinho de pneus. Eu já comprei aí o Power Tie da Protelin. Quando acabar o Black P, eu vou passar para o Power Tie para conhecer. Que os elogios de mercado são... Olha, são super positivos. Mas os pneus, eu faço aí o pretinho de pneu com o Black P aqui da EasyTech. EasyTech. E essas... Ah, abelhas aqui está brabo, hein? Mas vamos lá. Ok? Volta. Ok? Então é isso, pessoal. Carro protegido, carro zero protegido. Pensem nisso. Mandem para mim dúvidas, críticas, sugestões. Ou seja por aqui ou lá pelo meu directo do Instagram. Mas nesse conteúdo, principalmente dúvidas em relação à estética. Cada dia que passa, eu sempre falo isso para vocês. Muitos e amigas nossas aqui do canal estão chegando aqui através desse conteúdo da estética automotiva. Já, já, mais conteúdo dos cuidados com o meu carro. Mas é importante. A gente tem falado nos últimos conteúdos do HB2022, do mercado, da linha HB2023 está chegando. Ok, maravilha. Vamos juntos nesses conteúdos. Mas vai comprar o HB20? Vai comprar um outro carro zero quilômetro? E não vai proteger esse carro? Pessoal, pensem nisso. Não é investimento. Você compra um carro, com certeza você não está investindo em nada. Você está pagando caro por um bem de uso. Mas, se tratando desses produtos da estética automotiva, aí sim você vai estar fazendo um investimento. Protegendo, cuidando e tendo o maior bem-estar, o maior prazer em ver o seu carro muito bem cuidado e muito bem protegido. Conto Cerâmica da Protelim. Sensor e da Alcance Profissional. Cia 2 Pro da Avonix. Como manutenção que eu uso aqui do V-Light. Que é o vitrificador de faróis e lanternas. Black P da Izitec. E o B.O.W. como lava limpeza seco da Alcance Profissional. Que eu indico para você fazer aí essas remoções emergenciais. Quando você vê que tem algum tipo de contaminação na lataria, no vidro, na borracha. Em qualquer parte do seu carro, que você pega esse produto, aplica, faz a remoção e evita aí um dano maior à peça do seu carro. Produtos que são investimento. O carro zero quilômetro não é investimento. O HB20S não foi o investimento que eu fiz. Eu paguei por um bem de uso e estou muito feliz. Mas esses produtos e esses cuidados que eu tenho com o meu carro, sim, eu estou investindo para manter o carro em ótimas condições. Pense nisso, reflita e cuide do seu carro. Vai comprar um carro zero quilômetro, ok. E a estética dele? Se preocupou com isso, mande mensagem para mim, seja por aqui pelo meu direct do Instagram. Estou à disposição para dirimir qualquer dúvida que vocês tiverem. Como eu sempre falo para vocês, isso é muito importante. Vamos cuidar do que é nosso. E vamos cuidar dos nossos carros. Porque os nossos carros merecem. Até porque não é pouco dinheiro. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Gostou desse conteúdo? Deixe o like. Ative o sininho de notificação. E vamos juntos em muitos outros conteúdos aqui no canal. E com certeza, eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau. 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 Tchau.